E aí pessoal, francês, pessoal, olha só, agora o bicho vai pegar aqui, alta temporada Tá chegando, pessoal, olha, ainda não é, isso é porque durante a semana, hoje é quarta-feira, olha só Olha só, isso é nordeste, olha, a embarcação chamando ali, vai sair ali a embarcação, passeio Olha como é que tá, a maré tá baixa, olha que coisa linda, isso é francês, mas Alagoas Isso aí ali, os turistas estão invadindo já aqui, pessoal Aqui é uma chave aqui, ninguém vinha pro nordeste, né? Atenção Olha essa embarcação lá, Cristian, ó Francês, pessoal, ali, pessoal, é o Marcel Marotel Os homens é quem manda aqui, ó Falta água lá em casa por causa desse bichiguero E aí, pessoal Esse pessoal tira a foto ali Aí é aquela embarcação, pessoal, dá o passeio até lá embaixo e volta, ali tá a boiazinha, aquele lancha puxando a boia, aquele que fica girando lá Pessoal Ó, lotado, ó Quarta-feira hoje Hoje é quarta-feira Ó Entendeu? Isso aí, vamos lá Tem mais lá, tem campo de aquelas paradas lá Antigamente conhecia como frescobol, mas hoje em dia é diferente Que não tem mais frescobol é proibido Isso porque tá começando Tá começando É isso aí Tá por aqui Valeu Fui Aqui, pessoal É Uma saqueira já A gente vai aí na Praia do Saco É a coisa mais linda, tá Que lindo também Que lindo também Ali, ó Coisa maravilhosa Lá é a Boca da Barra Vem olhar o rachinho aqui do menino aqui Aí, ó O sítiozão aí Antigamente passava por aí E a Praia do Saco Ontem tava topado isso aqui, pessoal Eu não sei como é que tá hoje Mas ontem tinha bastante gente Entendeu? Infelizmente Tão acabando com isso aqui Porque aqui é mesmo Já tá tudo loteado Boa parte aqui já tá tudo loteado já Vai ser destruído aqui Aí na frente tem um Condomínio topado que vão fazer Ou seja Só destruição, né O meio ambiente não vê isso O ímã não vê isso Ó pra aí Ó pra aí É o condomínio que tão fazendo aí Ó pra aí Véia do Saco Ó Francês lá topado já Francês Interessante Olha, cara Fechou foi tudo Aqui tem uma estrada, pessoal Fechou foi tudo Deve tá um ventinho aí, pessoal Mas perdoe aí Que eu comprei O fone Comprei Uns acessórios Não chegou Aquele Tal de Aliexpress aí Não deu conta O cara não Olha Eu não sei onde foi parar Diz ele que Que devolveram Devolveram a grana Diz que ia devolver no PIC Não devolveu Não veio Diz que depositou Na conta E tem que ir lá no banco Olha Pensa uma perturbação Desses caras Véio Ó aí, pessoal E aí, mano O problema aqui, pessoal É entrar Eu não vou entrar, não Vou deixar aqui Aqui vai ser problema Ai, dá pra fazer a volta Dá pra fazer a volta Aí, aqui É rapidão, moral Aí, dá uma olhadinha aqui Xengatilhado Isso aqui Vamos ver essa praia aqui Como é que tá Deve estar topado, né, pessoal Daqui a pouco a gente volta Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Como é que tá Topado, mano Pessoal, antigamente Eu descia por ali Mas eu acho que a maré Já tomou tudo ali Mais ou menos Naquele coqueiro Aqui de baixo Ela descia Topado, mano Cara com o lanchão ali Vamos ver aqui Vai ser aqui A menina aqui Que vai lá De lado Marcelo lá adiante Francês Bairro de São Miguel Vitoral Sul Todinho E nem começou a temporada Solzão, ó Olha a lua Como é que tá Esse aí, pessoal Prédio Saco Massagueira Ó Valeu Fui Fui